Música Salve, salve galerinha do Serviço Alternativo Estamos aqui, pátio da TPL com a mula Agora vocês vão me perguntar Mica, mas você vai pegar a mula de volta pra viajar? Tá aqui, tá com o meu adesivinho aqui Linda Vocês vão me perguntar, Mica, mas você vai pegar a mula de volta? Não, gente, eu vim aqui com o seu Osvaldo Tá aqui, o seu Osvaldo tá aí agora, não sei aonde Tô tirando as coisas aqui dela Agora a mula tá com a carreta foi pintada Agora que eu não tô mais, não vou mais trabalhar com ela Foi pintada a carreta Tá aqui o seu Osvaldo Dá um tchauzinho aí, seu Osvaldo O Osvaldo tá concentrado ali O que você vai lidar com? Tá Esse aqui não me abre, mano Fechadura agora aí, ó Fechadura de gaveta Tá aí, ó, as fechaduras das gavetas lá E eu tô aqui, gente, tirando a minha mudança Só que eu fiz uma proeza Que é a Tonga, merece um prêmio Vim de casa, que é Dei aqui pra tirar as coisas Esqueci da chave do maleiro Eu tinha botado minhas coisas dentro do maleiro Chave aí, ele veio a chave embora se trazer Daqui é o gás, as ferramentas Aqui eu já amontoei tudo aqui O pai foi lá buscar a chave Tô esperando ele voltar agora Daí carregar Vai dar uma carga na... Ah, esse não abre Não há chave, não há chave Tá garantido Esse não abre mais Até do lado de cá Para só no cadeado, seu Osvaldo Eu ponhava essa daqui Só colocava ela por cima E nesse aqui o cadeado Ela nunca abriu Nunca... Peguei ela assim Do Evaristo E nunca abriu Nós temos que achar a chave só Não vamos esquecer Se não, você deixa o cadeado sem chave Mas eu acredito que o Evaristo Nem chave não tinha ali Não sei, né? Do que? Naquela caixa? É Pois agora não sei Tem as coisas do... Do outro motorista ainda ali Eu não sei pra que o Evaristo Deixou ali aquelas coisas Também Porque... Daí você pegou a carreta E ele já troca o bitrem lá Ah, ele já tava viajando Aí tá aqui, ó O pai começou a tirar a geladeira Só que daí... Fartou ferramenta Daí como ele ia ter que buscar o... A... A chave lá Pra eu poder pegar minhas roupas Tamo aí então agora, gente Agora eu vou começar a tirar as coisas Juntar as coisas da... Cozinha Daí deixar a amontoadinha aqui Pra esperar o pai Ruim Esse sol não tá muito legal, né? Mas... Vamos aí De mudança Alô, gente Vamos trabalhar um pouco aqui Daqui a pouco eu volto Lígia tá garantido Não tava nada aí Eu tenho Deus que tá aqui Tá aí, ó, gente O cadeado que o Sr. Osvaldo tá Pra ir até em casa, né, Sr. Osvaldo? Tá garantido Gente, eu tinha bem pouquinha coisa Dentro da mula aí, ó Deu uma carga em cima Quase que faltou lugar Deu uma carga aqui em cima E deu mais aqui dentro ainda Cheio de coisa Roupa Roupa mesmo tinha pouca Mas bugiganga Só que, claro, né Cozinha, geladeira Ferramenta E tudo mais Então tá aí, gente Deixa eu mostrar Ui, que sol Vou mostrar pra vocês, então Temos aí, ó Me despedindo Da mula O Sr. Osvaldo vai trabalhar Com essa Vanderlei Agora E a mula O cavalo Vai pra outro Motorista Eles vão desmanchar O conjunto Tá bom, gente? Ui, deixa eu sair De cara pro sol Aqui Falou, galera Fiquem todos Com Deus aí Eu vou pra casa Agora Fazer eu descarregar As coisas lá em casa Tá bom? Fiquem todos Com Deus aí Tô de bom Tchau 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 Tchau